Você sabia que nós só temos nove dedos nas mãos? Como assim? Raciocine comigo, quantos dedos nós temos em uma mão? Cinco! Portanto, precisamos contar os dedos de uma mão duas vezes, certo? Certo! Então vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Mas como assim? Caroline, aonde que tu comprou essas meias? Tu não acha isso aí meio estranho? E o pior é que me venderam dois pares! Caroline, existe o ritmo musical rancheira. Você sabe como surgiu a rancheira? Não, não sei! Surgiu assim, ó. O sapo soltou um pulo, e ele disse para a mulher dele, rancheira. Surgiu, já pegou muito o peixe? Sim, peraí, já vou te mostrar. Segura aqui. Peguei um assim grande! Mas então um peixe assim só aposta que é cinco quilos? Não! Mas então ele estapou? Não! Então é isso, isso é história de pescador, né? Não, ele era assim grande! Tudo que eu falo, tu repete eu também, ok? Fui no mato! Eu também! Cortei uma árvore! Eu também! Fiz uma viga! Eu também! Levei na ceraria! Eu também! Fiz tábuas! Eu também! Fiz um chiqueiro! Eu também! Coloquei uma porca lá! Eu também! A porca deu cria! Eu não! Carolina, sabia que esses dias eu vi um cachorro saindo do cemitério com uma cabeça? Mas isso é sério? É sim, a cabeça do cachorro. Pai, vou te fazer uma pergunta. Por trás de um grande homem sempre existe uma grande... Mulher? Não, uma grande bunda, a mulher fica do lado. Olá amigos, eu sou o Gu Gaiteiro e quero convidar todos vocês para comer uma galinhada. E o galo já tá pronto! Olá amigos, eu sou o Gugu Gaiteiro e conheço meus trabalhos lá pelo canal do YouTube do Gugu Gaiteiro. Mas hoje é o dia do rock e nós temos bastante rock aqui em casa, olha aqui ó! Tchau! Tchau!